Minecraft, mas hoje estamos em uma addon japonesa de One Piece, galera, sim, estamos na addon japonesa de One Piece Essa é uma addon bem famosa na comunidade MCP, Badrock, e bom, eu nunca tive a vontade de jogar e gravar ela Até que meu amigo Inê uma vez me chamou pra jogar, eu joguei e acabei gostando muito e falei Bom, vou fazer um vídeo pro meu canal mostrando um pouco dessa addon Então hoje vamos explorar a addon de One Piece japonesa, beleza? Só que como é uma addon meio complicada, além de ser japonesa, etc E eu não vou saber entender muito bem dela, vamos primeiro testar apenas as frutas e alguns poderes Então galera, ali tem várias portas e essas portas tem as frutas mais fortes dessa addon Sim, e pra me ajudar nesse vídeo eu tô aqui com a Gabi, fala aí Gabi Opa, e aí, beleza? E também o veneno, o que é que eu devo, você tá se escondendo aí veneno? Escondedor de filtro Ah, e aí veneno Enfim, galera, estamos na addon One Piece japonesa Tipo, ela é uma addon bem complexa, então, bom, ela é um pouco difícil de entender Mas aqui no baú eu deixei uma coisa chamada Haki, galera Com esse Haki, você acho que clica com o botão direito e pode ver que vai começar a subir ali, tá vendo? Deixa eu ver Ah, ó, tá subindo ali Aí quando você chegar nos 200 de Haki, você aperta o Shift que vai ativar Ah, lá, ativou já o meu Shift E você ativa o seu Haki, então, tipo, bem da hora Como eu falei, é uma addon de One Piece japonesa, né? É uma addon um tanto quanto um pouco difícil de entender E por isso eu não tô fazendo Minecraft más Então vamos fazer uma porta que vai ficar um pouco mais fácil de a gente tá entendendo essa addon E como vai funcionar, galera? Como vocês podem ver, aqui tem várias cores, mano E cada uma dessas cores vai ter uma fruta de One Piece Tipo, uma fruta bem forte E hoje vamos testar essas frutas Mas pra ver quem vai ser primeiro, vamos tirar um PVP então, rapaziada? Bora Então vamos lá na areninha E aí uma pergunta, galera PVP com ou sem Haki? Acho que com, né? Pra dar uma diferenciada Pode ser, então vamos lá Ativei o meu Então vai, um, dois, três e valendo Bom, como tem pouco tempo Nossa, acho que vai ser em alguns itzinhos só Tira muita vida? Muito Já foi o veneno, beleza Eu tava com meio coração Eu fui meio pilantra, tá ligado? Eu demorei um pouco pra IPP É que eu tava indeciso, eu não sabia se ia matar em dois it Eu queria ver se ia ser dois it mesmo, tá ligado? Então por isso que eu demorei um pouco Mas normalmente eu não demoro um pouco não Eu vou diretão Ô, veneno, você tá com o Nick bugado Calma aí, velho Pera aí, veneno Ah, tá chegando Deixa eu ver aqui em cima Você ainda tá como... Ah, você ainda tá como... Beleza, novo mundo Novo mundo é porque você já tem os poderes liberados Ele tá com o Nick bugado ainda? Tá Meu Deus Desculpem por isso Pronto, agora eu acho que ele vai desbugar Tá, vou pegar minha primeira cor Minha primeira cor é... Ah, vermelho, é minha cor favorita, velho Vamos ver Eu acho que eu vou pegar azul Um quase, amarelo Vamos ver, veneno Vamos ver Roxo Beleza, então Vermelho, roxo e amarelo Vamos lá Uh, eu acho que essa é a OP, mano Bom, eu acho que essa é a OP, galera Não É a OP Ó, o Run Caraca Ah, você pegou a Light E você, veneno? Qual você pegou? Ito A Ito Caraca A Ito do Doflamingo, né? É, sim Então, bom Temos um Almirante Um Shichibukai E o Lau O que foi isso? O que? Meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Não tem essa poder aí fora não, seus doidos Caraca, velho Não, não Sabe por que? Sabe por que não é bom ter essa poder aqui fora? É bom só na arena? Porque, mano É a Adam de One Piece, velho E One Piece sabe o que acontece Se a destruição é total, né, velho Exato Então, toda a Adam de One Piece, a destruição é total E eu tenho certeza que essa Adam também, a destruição vai ser total Na real, sei que é total, porque eu já joguei ela Então, bom Vamos ativar o Run e dê Oi, a Run Oi, Run Meu Deus Caraca, velho Que isso? Da hora, né? Então, vamos lá, galera 3, 2, 1 E valendo Ativar a Run Eu não sei pra que serve isso Calma O Heron Nossa Cara, eu não sei se minha fruta é boa Eu vou aí Ah Meu Deus Ai, não Ó, Gabi Não vem na espadada, não, Gabi Ah, foi mal, foi mal Ó, ela tá testando fruta E você quer vir na espadada, Gabi Pode ir, pode ir Vai, vamos Ó, eu vou ativar aqui de novo Eu perdi meu hackei A nota aqui, vai Aí, tamo testando fruta, Gabi Vamos mostrar os poderes, velho Ah, eu tenho poderes Ah, você teleporta Cara, mano Por enquanto tá bem ruimzinho, mano Opa Nossa, o corte, o corte Eu tô cortando tudo Nossa Eu tô cortando Olha isso, olha isso E você, veneno Que sua fruta não tem poder, não? Deixa eu ver aqui agora Vamos ver Aqui, o que? Ah Ah Eu quero ver isso daqui Ô, meu Deus O que é isso? Que que é esse negócio? Ah, ninguém me protege Nossa, aqui é o bem Olha que da hora do veneno Eu tô tomando muito dano Sou eu, seu irmão Nossa, muito dano, muito dano, muito dano, muito dano Deixa eu ver, vai na Gabi, vai na Gabi Ah, é loguei Ativa o haki, veneno É loguei Ativa o haki, veneno Shift Como é que ele não tá Aí, ativou Você tava sentindo ativando Aí, ativou, ativou Aí, toma Aê, veneno Você tira dois corações Toma Dois? Toma Deixa eu ver, Gabi Mostra seus poderes aí Toma, calma Calma, calma Ó, vamos ver esse daqui Vem cá Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que eu vou de base Nossa, é, eu vou de base Ah, poxa Caramba Vai, vai, mostra outro Olha esse, olha esse Olha esse Que demora Nossa, tudo invisível Que que é isso, velho? Então, vem aqui Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver esse daqui Já fui de base Deixa eu ver esse daqui Tá, vem cá Vem cá Vai Nossa Toma Toma Beleza, vamos a zero do veneno então Caraca, mano Bom, agora a gente tem que resetar as frutas Ó, vem aqui no baú, galera Ó, vem aqui Vem aqui, vem aqui no baú Ó Calma Nossa, mano Que destruiu tudo Ó, aqui no baú tem um item chamado reset frutas Aqui, ó Como você pode estar vendo Toma um reset frutas aí Nossa, os caras pegaram um pack direto Aí, resetei, resetei Beleza Mano, eu peguei a 1 A 1 não entendi muito bem A Gabi pegou a light E não soube mostrar muito bem O veneno pegou a item e mostrou bem É isso, mano Vai lá, veneno Olha que da hora Eu peguei a light Tipo, pra mim ela é amarelinha Então E ela tava no amarelo Ah, o op também A op é vermelha E eu peguei aqui no vermelho Vai Da hora Vamos lá, vamos lá Sou eu, né Uhum V Laranja Laranja Vai lá, Gabi Pode ir, Cris É que a hora eu te mantendo a espada Ai, calma Tá, azul Beleza Azul, mano Se for azul eu teria que pegar a agoura ou a agoura? É Nossa, eu peguei ciana Vamos ver Cara, eu peguei uma nada a ver, mano Eu não faço ideia de que Eu não sei o que é Qual é essa, velho? Eu não faço ideia Ah, eu peguei a... Ah, tá certo Eu peguei a agoura Opa, eu peguei Eu não sei Por quê? Mano Eu tô achando muito estranho a minha fruta Por quê? Quê? A minha não tem poder Como assim? Sério? Eu não tenho poder A minha tem três Sério? Eu sou logia? Oh, eu peguei gura também É uma laranjinha, velho Só que eu não sei o nome Ixi Ah, você pegou a do... Putz, eu acho que ela só funciona depois que você ir de base, veneno Calma aí Sério? Aham Ah, é do Brock? É, você pegou o do Brock Só pra fazer um teste Vê aí agora Deixa eu ver Ah, foi Ah, olha aí Nossa Que esqueletão Que esqueletão Calma, calma, calma O Steve, mano Se você morrer pro Steve Vou falar que você é muito noob, velho Ninguém pode... Ele dá muito dano Ele dá muito dano Pronto, pronto Levei o Steve Vai, vamos testar então Um, dois, três E valendo Gura Vou dar a direita O que é isso? Nossa senhora Nossa 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 Você pegou a Yami Você pegou a Yami Você pegou a Yami Nossa, vamos ver Nossa, o boneco tem muita vida Ele tem 10 mil de vida Caraca Ah, se eu levo seu boneco Eu levo você, veneno Vira aquilo de novo Vira aquilo de novo Deixa eu virar aqui Vira aquilo de novo Vira aquilo de novo A fruta do veneno é muito OP Aí, eu não te acerto Olha aqui Olha aqui Eu não te acerto Eu não te acerto Eu sou muito apelão Eu sou muito apelão Caraca, que fruta apelona, mano Ih, velho Nossa, eu quero fazer uma Filminha Nossa, mano Cara Mano, mas é bem bonita Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não foi Cara, mas tipo De todas as anos de One Piece Até agora Essa é a mais bonita, velho É sim Você ficou muito da hora Pô, mata eu aqui, veneno Pera que? Eu tava com Vamos Metade dele Eu tô com pouca vida também Tá, reseta a fruta aí Reseta a fruta aí Beleza, vai lá, veneno Vai lá Tô voando aqui, velho E agora, veneno Vou ter que levar esse boneco lá? Não, calma aí Você consegue tirar? Tirou, tirou? Nice Vai lá, veneno Vai você primeiro Vamos ver Deixa eu ver Bem Vamos Calma aí Que isso? Vai, veneno Meu Deus Meu Deus, veneno Oi, tá, rosa Você, você, Gabi É você, não é? Não, é você Tá, então vamos lá Tá Roxo Magento, meu Deus Bom, verde é uma das minhas Coisas favoritas, velho O que será que tem na verde? Oh, acho que essa é a goma Eu não vou gostar da rosa, velho Deixa eu ver Tenho certeza Deixa eu ver Cara, eu acho que essa é a dragon A mera e a goma Olha ali Deixa eu ver O meu é a goma A dragon A minha mera A dragon A minha mera A terceira marcha, ativando, ativando A terceira Ative a terceira marcha Tá, poxa Não, olha isso Que massa Se eu segurar aqui, eu ativo a segunda marcha É igualzinho no anime Caraca, mano Que da hora, velho Olha isso Meu Deus Nossa Mano, olha isso Nossa Tá, poxa Que adon monstra, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Mas eu quero desativar Tá, vamos ver Se essa daqui é a segunda marcha Meu Deus Eu tô ativando a terceira Se liga Olha o tamanho do meu bração Meu Deus Tá, vamos desativar a terceira Vamos ver se tem a quarta Vamos lá Quarta marcha Vamos ver Acho que a quarta não tem Vamos ver Cara, acho que a quarta não ativa, mano Ah, entendi Por que não tá ativando Pô, eu sou burro Ó, se liga agora Calma Ó Toma O que é isso? Não, poxa, mano Mas o problema é Que eu tô sem vida, velho Nossa, mano Vamos regenerar a vida Antes de nós lutar Eu tô com a vida cheia Mas bora Você tá com a vida cheia? Ah, tem um tempo, mano Eu tenho um tempo pra usar a minha fruta Ó, olha lá Tem que esperar esse tempo diminuir Caraca, a goma Mano, a goma deve ser muito forte, velho Cara, eu Alguém espirrou na cal? Alguém Mano, do nada, velho Espirrou muito aleatório, velho Beleza, mano Mano, deixa eu regenerar a minha vida aqui Rapidão, velho Olha, esse negócio aqui Meu de bater O que? Esse regen aqui Eu tenho aspecto de fogo Deixa eu ver Posso testar? Pode Eu vou com o botão direito primeiro Nossa, meu Deus Meu Deus, Gabi Meu Deus, Gabi Meu Deus, Gabi Meu Deus Ai, galera Tô com a vida toda cheia E vocês? Também Nossa, deixa eu ver se eu pego o fogo Tentando bater em você? Não Ah, mas eu não Deixa eu ver Olha isso Dragão Dragão perfeito, mano Olha isso Nossa Cara, posso ter Eu quero ver os poderes da Mera Não, da Mera não Da Gomo Ó, esse aqui é o Gomo Gomo, 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 Piston Não foi E aí? Por que não foi? Eu não sei, cara Ah, é batendo Olha lá Ó, não é com o botão direito Gomo, 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 Piston Ó lá Ai, você puxa? Aham, olha lá Olha que massa Pugiu Não sei se puxa Mas eu dou tapa Vamos ver, veneno Vamos ver Não, não puxa Tá Ah, não puxa Nossa, esse aqui é louco Eu queria dar vários socos Toma Ó Nossa, esse é o P Esse é o P E vamos ver esse aqui Ah, esse aqui é o do Bazuca Gomo, 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 no Bazuca Que da hora Caraca, velho Mais, né, velho Deixa eu ver Deixa eu ativar aqui Calma Deixa eu ativar a segunda forma Ó Tá, vai Mano, é igualzinho no anime, mano Que bagulho lindo, velho Que que é isso? Grim mais Nossa, olha isso Toma Nossa, vamos ver esse Nossa, mano Ah, é o Jet Piston Esse É quando ele lutou Nossa Quando o Lute Deixa eu ver esse Vamos ver Vamos lá Gear 3, galera Ah, ele fica com o bração gigante A Gear 3 é muita coisa, não Acho que é só isso aqui É forte, velho Nossa É forte? Mano, quase me matou Nossa Então beleza Caraca Tá, testei os poderes, mano Regenera a sua vida aí, veneno Eu acho que Deixa eu testar o meu agora Testa aí, testa aí Calma, mas você vai matar a gente, Gabi Isso é o problema Você tá com a mera, velho Nossa, olha isso Beleza Ai, nossa Meu Deus Socorro, Gabi Meu Deus, Gabi Você é muito forte, velho Tá O bom é que eu tenho o regen É o fogo Claro, né, velho Você tá com a mera, mano Muito top, velho Amei Nossa E agora? Meu Deus E o outro poder, Gabi? Tem outro? O outro é... O quê? Tá muito rápido, né? Eu tô rápida É muito rápido Tadinho do veneno O veneno tá indo de base ali, velho Eu só tenho um poder, velho Qual poder? Usa o poder, usa o poder Vai Eu uso quem? Eu uso a na Gabi que tá aí perto Não, em mim, em mim Ela é logueia, ela é logueia Ela não vai acertar, ela é logueia Nossa Nossa Cara Nossa Caraca Nossa, vamos fazer a luta então, mano? Vamos embora, vamos embora Vai Ó Um Calma aí Beleza, Gear Beleza Ativa o meu haki Ativa o haki Vamos Um Dois Três E Valendo Nossa Será que eu sou forte, mano? Ah, a Gabi tá voando Eu já não enxergo nada Eu já não enxergo nada Vamos lá E aí, Veneno? Meu Deus Dá dano? Não Boa Nossa Toma Cadê? Uh, levei, levei um, levei um, levei um Cadê você, Gabi? Ah, Gabi, eu não vou pra ir, né? Eu não sou bubo Opa Meu Deus Eu caio Mano, eu consegui cair na caverna, velho E aí, Gabi? Venha pra caverna Tô indo Vai, Gabi Tô acabando o tempo da minha fruta, Gabi Minha fruta tem tempo Não, ela já me chega spawnando fogo Eu não enxergo Nossa Ai, na água Na água, não vai ficar Na água, não aguenta na água Não é perto de poder Nossa Cadê? Meu Deus Ai, eu tô presa Agora eu vou pular na água também Meu Deus Voa, Gabi Eu não consigo pular Eu pulei na água também Já era Socorro, gente Eu não sei nadar Socorro, gente Me puxa, veneno Por favor Eu também, veneno Socorro Socorro Vai acabar a boneira da minha fruta Vai acabar a boneira da minha fruta Cadê, 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 Gabi? Eu tô na água Puxa, puxa Ai Nossa Ah, acabou a boneira da minha fruta Socorro Nossa Não, 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 não Nossa, velho Agora é crazy Agora será crazy Não, será nada não, velho Será? Será nada Ai Ai, não dá, Jesus Ah, já era Ah, velho Pô, Ana, mas a água é massa Não, a Ada é massa, galera Na moral, a Ada é muito da hora, mano Mano, a Ada é muito insana de boa, velho Cara, eu tô pensando Seriamente Começar uma série de One Piece Fazer tipo um survivalzão E eu tô muito confuso Se eu uso essa Ada Ou a do Lau, tá ligado? Do Lau-Fi Então é isso Tá passando o carro do ovo Vai atrapalhar meu vídeo Então fique com o final do vídeo Com o carro do ovo falando aí Da hora, né?